Santíssimo e Glorioso Deus, nosso Pai, nosso Eterno Salvador, aqui estamos mais uma vez reunidos em Tua presença e também na presença de Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, para buscarmos o alimento dos céus, para guardarmos em nosso coração o que o Senhor tem enviado para nós, com o fim de olhar para o Teu povo e ver que é um povo que Te representa nesta terra, que Te ama e que tem feito valorizar o sacrifício, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te amamos de todo o nosso coração, porque temos em nosso meio a Santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador que o Senhor prometeu e nos enviou, Jesus, e estar conosco neste santo caminho, que é o Teu caminho, é o caminho dos filhos de Deus. Por isso nós Te adoramos e adoramos também a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, porque é viva e é poderosa, é nossa Mãe e está no Reino dos Céus, olhando para nós e naturalmente pedindo ao nosso Pai, intercedendo por todos estes filhos que ainda lutam aqui na terra, para que um dia possam estar eternamente em Tua glória. Ó Mãe Maria Santíssima, por tudo isso nós Te adoramos muito e reconhecemos a Tua maternidade em nossa vida, porque a Senhora tem olhado para nós como os Teus filhos e tem nos abençoado muito. Assim, a nossa querida e Santa Vó nos contou, nos disse que a Senhora tem esse carinho pelos filhos de Deus, tem este amor profundo pelos apostólicos e é justamente por esta razão que nós temos a Senhora também em nosso coração, bem como a nossa querida e Santa Vó, porque é o Espírito Consolador da promessa de Jesus e está conosco neste santo caminho, nos ensinando a viver para o Reino dos Céus. Recebe a nossa adoração, querida Vó, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo quanto a Senhora tem feito em nossa vida, nos ajudado a vencer as lutas de cada dia. E o santo irmão Aldo também da mesma forma, ó querido profeta, olha para nós, estamos aqui, saímos de nosso lar para receber este alimento e saímos porque sabemos que o Senhor está presente aqui neste ambiente, olhando para cada um dos Teus filhos e abençoando desde já e nós aqui também da mesma forma para falar a estes corações e eu peço a Tua sabedoria e o Teu grande amor para que os mesmos possam sair daqui fortalecidos, felizes pela reunião que participaram. Sendo assim, entrego em Tuas santas mãos, querido irmão Aldo, a nossa reunião, para que tudo seja feito em conformidade com a Tua santa e bendita vontade e os nossos atos possam Te glorificar, enaltecer e engrandecer todo o Reino Celestial do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos cantar o hino número um do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mar, teme o mar, pois é que a Igreja Forte que não tem chance de Di Montkgé. Vem, vamos, o nosso exaltante Carneira branca é nossa santidade A nossa alma é a sã doutrina E a nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade E com esta esperança Nós vivemos em santidade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade Este dia é tão glorioso Para o mundo do Senhor Pois novamente nós veremos A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade A nossa força é lá por sempre na verdade Amém. Que vale ter o mundo e as riquezas, ganhar tudo na vida e a alma ser vazia. Porque sem Deus o muito não é nada e o coração vazio não tem paz nem alegria. Amém. 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 perdido com ovelhas sem pastor meus caminhos eram feitos de angústia de tristeza e dor vivia sempre a procurar a paz tão desejada sem saber onde estava eu não podia encontrar assim o meu sofrer de uma igreja ouvi falar igreja poderosa que amor e paz ia me dar e mais do que depressa esta igreja eu procurei encontrar nela ouvi falar de Jesus nas palavras que eu ouvia na minha alma eu sentia uma anácia que alegria imensa invadiu meu coração percebi que nesta igreja encontrei a salvação senti na minha alma deste mundo uma renúncia total e dEle tudo tudo esquecer e a Jesus bendito com o coração contrito eu prometi obedecer pois agora encontrei aquela paz que eu sempre quis no caminho desta igreja com Jesus eu sou feliz meus caminhos se transformaram toda tristeza se acabou eu vivo feliz a cantar pois num céu de esplendor todo feito de amor eu sei que um dia irei morar e assim eu vou seguindo com esta igreja a caminhar a caminhar respirando humildemente humildemente meu Jesus vir vir me buscar humildemente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Irei transmitir neste momento, irmãos, um depoimento de fé. Nossa irmã, Sirlene Ferreira da Silva, do Prat, residente em Barueri, assim nos escreveu em 25 de nove de 2018. Eu estava de plantão em um hospital de São Paulo, no setor da maternidade. A paciente aos meus cuidados estava em trabalho de parto, tranquila, porém em fração de segundos, veio a ter um surto psicótico e saiu correndo. Eu clamei pela santa avó Rosa e pelo santo irmão Aldo e tentei segurá-la, mas ela tirou-se de uma janela de quatro metros de altura. Eu a segurava pelos braços e pelas pernas, mas ela escapou do meu alcance e caiu. Eu estava pendurada na janela, quase caindo junto, mas senti um amparo que me segurou e senti meus pés novamente tocarem o chão. E continuei clamando pela santa avó Rosa e pelo santo irmão Aldo e ouvi gritos lá embaixo e pessoas correndo. Então desci junto à equipe médica para prestar socorro àquela mulher e fizemos um parto de emergência. A criança nasceu sem vida, mas foi reanimada. Sofreu três paradas cardiorrespiratórias. Foi entubada e tinha três fraturas no crânio. Eu pedindo a bênção destes santos de Deus, após quarenta minutos, o bebê já estava respirando sem aparelhos. A mãe teve fratura no quadril, mas nada que afetasse sua recuperação. Foi socorrida no pronto-atendimento e teve sua vida preservada. O bebê este ano completa dois aninhos de vida e é um menino perfeito e lindo. E a mãe, graças a Deus, não tem nenhuma sequela. Eu agradeço pelas vidas que foram salvas e pela minha vida, pois todos os que presenciaram o fato me diziam, santos fortes esses seus. E eu respondia, e muitos, muito poderosos e bondosos. Assinado Sirlene Ferreira da Silva do Prate. Frequento a sede da igreja apostólica. Uma bênção muito grande ela recebeu. Que maravilha. Provando que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, estão sempre presentes na nossa vida. Muito bem, irmãos. Mais um momento de alegria e de felicidade ao lado de Deus. Em sua companhia e na companhia de anjos e santos que estão aqui conosco. Pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, trouxeram muitos dos céus. Para sentir a nossa felicidade, a nossa alegria de ser apostólico. E de confiar, irmãos, nestas duas promessas. Que foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo. E se cumpriu em nosso meio. Deve ser para nós uma honra muito grande. Tê-los aqui em nosso coração. Fazendo parte de nossa vida. Cuidando de nós, irmãos, dioturnamente. Esse é o trabalho da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. E eles realizam esse trabalho para Deus e para Jesus. Porque foram eles que formaram a Santa Avó. Foram eles que formaram o nosso querido e Santo Irmão Aldo. E nos ensinaram a crer assim. Hoje nós temos duas mensagens. O tema da primeira mensagem, irmãos, é o poder e a glória do Consolador. Que é a nossa querida e Santa Avó. E a outra, o valor da doutrina de Jesus, nosso Senhor, para os filhos de Deus. São duas mensagens de um valor muito profundo. E que nós devemos ouvir com bastante carinho, com bastante atenção, com bastante amor. E guardar em nosso coração. Para que o anjo nos acompanhe. Para que o anjo que representa a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo possa estar constantemente conosco. Nos abençoando e nos ajudando, principalmente nos momentos mais difíceis. Como nós ouvimos o relato desta moça, que é daqui da sede, nesse testemunho. Imagine a situação dessa moça. Naquele momento. Foram as pessoas que ela lembrou. Santa Avó, Santo Irmão Aldo. E ela lembrou exatamente, porque sabia. Que clamando pelo nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Deus está ouvindo também. Jesus da mesma forma. E eles fazem uma força conjunto, exatamente para ajudar. E nós precisamos estar merecendo. Porque as lutas são constantes na nossa vida. Elas sempre vêm. Quando nós menos esperamos. Ela chega. E se nós estivermos unidos a estes santos de Deus. Elas são evitadas. Ou são diminuídas. Porque tem isso também. E muitas vezes são diminuídas e evitadas. E nós nem tomamos conhecimento. É uma realidade isso. Há coisas que a gente ia passar difícil na vida. E a Santa Avó tira. Não deixa. A gente nem toma conhecimento. Porque o mundo é assim. Cheio de obstáculos. Cheio de problemas. E é justamente por isso que a Santa Avó veio para nós. Para crermos. Para confiarmos. Para não duvidarmos. E sermos nesta terra irmãos beneficiados. A Santa Avó rosa. A Santa Avó rosa. É o grande mistério. Que estava por se cumprir. E ser revelado ao mundo. E ao seu povo. No chamado tempo da regeneração. Nas revelações de Jesus nosso Senhor. A São João. Registradas no livro do Apocalipse. O apóstolo via a glória e a vitória das duas testemunhas poderosas de Deus nosso Pai. Cuja revelação se cumpriu em nossos dias. Na grande vitória de Jesus. Ao preparar a Santa Avó rosa. Como representante de todo o seu poder. E o arrebatamento dela ao reino dos céus. Para ser coroada. Espírito Consolador. São João ouviu o toque de uma trombeta por um anjo. E do céu ouviam-se grandes vozes. Que cantavam o hino triunfal. Que anunciava. O reino de Deus na terra. Passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Sobre este povo. Esta visão de revelação do apóstolo. Se cumpriu quando a nossa Santa Avó rosa foi arrebatada aos céus. Após encerrar a missão em seu corpo aqui na terra. Recebendo definitivamente todo o poder e a glória. De reinar sobre sua igreja e o seu povo. Ela assentou-se no trono ao lado de Jesus. Sendo entregue o governo da igreja a Deus o Pai. E ele passou a reinar e falar entre nós através da Santa Avó rosa. E do ministério do Santo Irmão maldo. Que passou a ser o seu sucessor e representante no governo da igreja. Isto porque Jesus. Que vinha dirigindo e falando a igreja através da Santa Avó rosa. Ela entregou-lhe esta missão para que daí em diante. Seu Pai, nosso Deus. Passasse a governar e a falar a igreja. Através do outro consolador. Que ele havia formado na pessoa da nossa querida e Santa Avó rosa. Ela também recebeu do Pai. Do seu Santíssimo Espírito e de Jesus. O poder de formar santos para Deus. E preparar uma igreja vencedora. Pura e sem mácula. Já aqui na terra. E reinar eternamente na glória celestial. Assim como nosso Senhor Jesus recebeu do Pai. Todo o poder de preparar a Santa Avó rosa. Para ser o outro consolador. Ela também recebeu todo o poder para preparar. E aperfeiçoar os dons do Santo Irmão maldo. Como profeta, supremo pastor, sucessor e representante dos seus dons. Afim de servi-la para governar e dirigir a igreja apostólica por 44 anos. Intercedendo e ajudando a todos aqueles que passaram a crer nela. Como Santa Poderosa. E consolador da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Avó rosa recebeu o poder de comandar os exércitos celestiais. Os santos apóstolos. Os santos profetas. Recebeu o poder de batizar com o Espírito Santo. De curar, de libertar o oprimido. E opressor. De livrar uma pessoa escravizada pelo mal. Pelos vícios. E transformar o pecador num santo de Deus. Também recebeu o poder sobre o céu e a terra. Até sobre a natureza. Entretanto, a Santa Avó rosa é igual a Jesus. Humilde, bondosa. Justa, caridosa. Misericordiosa. E tudo faz para salvar uma pessoa. Transformando-a em filho de Deus. Outro grande mistério que foi revelado pelo santo irmão Aldo. Sobre as testemunhas mártires. Duas oliveiras e os dois candeeiros. Do apocalipse são Jesus e a Santa Avó rosa. Tudo se cumpriu de maneira completa e perfeita. E um dos detalhes que marcou muito. Foi seu corpo velado por três dias e meio. Fato que se deu para que alguns pastores pudessem chegar a tempo. E suas escalas para prestar sua última homenagem a esta santa. Ainda nesta terra. E para cumprir-se a profecia do apóstolo São João. Que as duas testemunhas mártires ficariam expostas. Na praça da grande cidade por três dias e meio. Ainda quando o corpo da Santa Avó rosa era velado. Com grande resplendor. Ela apareceu ao santo irmão Aldo. Juntamente com a Virgem Maria. E revelou que ele pudesse falar a direção e a igreja que. Ela é a grande bênção. É o espírito consolador que Jesus havia prometido. Que enviaria para revelar ao seu povo o que ele não pôde falar. E ensinar enquanto esteve na terra. E ajudar os fiéis a terem um perfeito conhecimento da sua doutrina. E disciplina e da vontade de seu pai. Nosso grande e poderoso Deus. Linda mensagem irmãos. Mensagem. Que tem um valor muito profundo para nós. Porque tudo que aqui está escrito é uma realidade na nossa vida. Uma realidade muito forte. Nós devemos dar muito graças a Deus. Pela nossa Santa Avó. Vejam prezados irmãos. Que Deus é tão bom. Que enviou o seu amado filho e nosso senhor Jesus. A esta terra. Para que todos aqueles que crescem nele como senhor e salvador. Tivesse a vida eterna. Mas Deus é tão maravilhoso irmãos. Que através do seu amado filho e nosso senhor Jesus. Prometeu o espírito consolador. Para que todos que crescem. Neste consolador. Da mesma forma fossem salvos. Por ele. No caso desta igreja por ela. Porque aqui aconteceu. Na vida de uma mulher. De uma senhora. De 60 anos. E Jesus nosso senhor irmãos. Nos deu a Santa Avó. Justamente para que ela. Possa nos dar o privilégio. De um dia estarmos. Na eternidade. Com seus ensinos. E com as suas orientações. Nosso senhor Jesus Cristo. Irmãos em sua época. Pregou sobre a espada. Que não era bom na mão das pessoas. Os armamentos ferrenhos. Que uns feriam os outros. E com a sua pregação. Com seus ensinos. Ele pôde. Abolir a maldição da lei. E aboliu também. Irmãos. A lei do olho por olho. E dente por dente. Ou seja. A lei dos mais fortes. Porque o que imperava. Naquela época. Era isso. Os que podiam mais. Tomavam dos que podiam menos. E iam invadindo. O espaço. A área. Dos mais fracos. E Deus olhava. Tudo isso. Do alto céus. E em acordo com o divino mestre. Esse veio. Justamente para dizer. Que não era assim. Porque todos eram filhos de Deus. Todos estavam caminhando. Irmãos. Num caminho. E o encontro seria. Na região celestial. Mas que para isto acontecer. Precisavam ser unidos. Precisavam ter união. Precisavam um respeitar o outro. Um considerar o outro. E assim. Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos. Ele conquistou. Muitos corações. Como até hoje. Tem conquistado. Principalmente. Nesse Brasil. Nesse país. Mas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia. Irmãos. Que haveria. Outras modalidades. De pecado. No futuro. O que não era comum. Naquele tempo. E justamente. Por esta razão. Que ele disse. Vocês não vão suportar. Vocês não vão entender. O que eu gostaria. De falar. Mas no momento próprio. Na hora certa. Eu sei. O que eu vou fazer. Eu vou enviar. Outro consolador. E eu Jesus. Vou estar do lado do consolador. E vou ditar as regras. Vou falar. A ele. A este consolador. E ele vai falar ao meu povo. Como deve ser. E a nossa querida e santa avó. Irmãos. Veio justamente. Para nos ensinar. O que nosso Senhor Jesus Cristo. Não pôde naquela época. E naturalmente. Confirmar. Irmãos. O que Jesus ensinou também. Porque hoje. Nós sabemos. Que a união. É fundamental. Em nossa vida. Ainda que a santa avó rosa. Não tivesse vindo. A gente sabia. Porque nós aprendemos. Com Cristo. Mas essa nova modalidade. De pecado. Em relação. Disciplina. Os costumes. Novos. Que surgiram. Hoje. No mundo. Era necessário. Serem ensinados também. Porque quando nós precisarmos. Nos deparar. Diante de Deus. Para justificar. As nossas falhas. O que nós iríamos falar. Ah. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Que era assim. Então. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve este compromisso. De prometer. Prometer. E enviar. Irmãos. Para que este consolador. Viesse. Aqui. E pudesse nos falar. De maneira. Irmãos. Que. Hoje. Nós não temos. Desculpa. Do pecado. Da falta. Da disciplina. Tanto no homem. Quanto na mulher. Se a Santa. Avó rosa. Não tivesse vindo. Todos nós. Teríamos desculpa. Né. Do pecado. Poderíamos dizer. A Deus. Poderíamos dizer. A Jesus. Quem sabe. A nossa mãe. Virgem Maria Santíssima. Mas. Não temos. Mais. Esse direito. Porque. Hoje. Como filhos. De Deus. Apostólicos. Da Santa. Avó rosa. E do Santo. Irmão. Aldo. Nós. Sabemos. Minuciosamente. A forma. Como Deus. Quer nos encontrar. Da forma. Como sempre. Encontrou. Jesus. Né. E até. Chegou a dizer. As margens. Do Rio Jordão. Ali está. O meu filho. Em quem. Eu tenho. Alegria. Ali está. O meu filho. Em quem. Eu tenho. Prazer. Prazer. Irmãos. Porque. É um filho. Obediente. Prazer. Porque. É um filho. Sincero. Um filho. Verdadeiro. E. Este mesmo. Prazer. Irmãos. Ele tem. Que se estender. A todos. Nós. Como filhos. De Deus. Porque. Estamos. Aprendendo. Aqui. Com a Santa. Avó. E o Santo. Irmão. Aldo. A Santa. Avó. Como diz. Anota. Aqui. Testemunha. Do poder. De Deus. E. Testemunha. Ocular. Que. Que. É uma. Testemunha. Ocular. Aquela. Que. Viu. O fato. Aquela. Que. Contemplou. A situação. E. Foi. O que. Aconteceu. Com a Santa. Avó. Como. Santa. De Deus. Ela. Era. E. Lá. Ela. Viu. A. Beleza. Deste. Reino. A. Grandeza. Irmãos. Deste. Reino. E. Naturalmente. Vendo. Aquela. Beleza. Aquela. Riqueza. Do. Reino. Do. Pai. E. Sendo. Orientada. Por. Nosso. Senhor. Jesus. Cristo. Ela. Veio. Irmãos. Para. Ensinar. A. Ética. Ao. Filho. De Deus. Ensinar. O. Poder. Ensinar. A. Deus. No. Meio. Da. Sociedade. Porque. Muitas. Vezes. As. Pessoas. Hoje. Elas. Se. Preocupam. Muito. Com. Sociedade. Do. Que. Com. Principalmente. Quando. Vão. Se. Vestir. Tanto. Homem. Quanto. A. Mulher. Ela. Se. Olha. No. Espelho. Pensando. Como. Ela. Vai. Ser. Vista. Na. Sociedade. Ela. Não. Rosa. Veio. Ensinar. Foi. Isso. Apostólica. O. Apostólico. Quando. Se. Arrumar. Quando. Se. Preparar. Para. Ir. Trabalho. Para. Ir. A. Escola. Para. Ir. Passear. Para. Vir. A. Igreja. É. Comum. Hoje. Se. Olhar. Nos. Espelhos. Dificilmente. Alguém. Quando. Toma. Um. Banho. Troca. De. Roupa. Não. Se. Espelho. É. Difícil. Eu. Acredito. Que. Até. Impossível. Mas. Quando. Nós. Nos. Olhamos. No. Espelho. Nós. Temos. Que. Olhar. Para. Deus. Como. Deus. Está. Me. Olhando. Será. Que. Ele. Está. Falando. Ali. Está. Minha. Filha. Que. Tenho. Prazer. O. Filho. Que. Tenho. Alegria. Ou. Estou. Me. Arrumando. Para. Mundo. Para. Estar. Numa. Praça. Numa. Rua. Na. Escola. No. Trabalho. E. As. Pessoas. Me. Admirarem. Pelo. Excesso. Da. Vaidade. Não. Não. Foi. Isso. Que. A. Santa. Avó. Veio. Nos. Ensinar. Ela. Não. Veio. Nos. Ensinar. Estas. Coisas. Ela. Veio. Nos. Ensinar. Diferente. Bem. Diferente. Veio. Dizer. Que. Temos. Que. Andar. Como. Filhos. De. Deus. Tanto. É. Verdade. Irmãos. Que. Podemos. Observar. Este. Ensino. Aqui. Colocado. Aqui. No. Boletim. Do. Amado. Apóstolo. São. João. Né. No. Livro. Do. Apocalipse. E. Ele. Viu. Ouviram. Se. Grandes. Vozes. Que. Cantavam. Um. Hino. Triunfal. Que. Anunciava. O. Reino. De. Deus. Na. Terra. Passou. A. Ser. Do. Nosso. Senhor. E. Seu. Cristo. E. Ele. Reinará. Para. Todos. Sempre. Sobre. O. Seu. Povo. No. Boletim. Da. Semana. Passada. Nós. Colocamos. Uma. Santa. Avó. Na. Igreja. Porque a nossa igreja, irmãos, até o momento em que Jesus se revelou a Santa Avó, nós não sabíamos de nada, achávamos que tinha que andar de qualquer jeito, que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Deus salva de qualquer jeito, então, não se preocupava, era de qualquer jeito, ah vamos lá, é de qualquer jeito. A Santa Avó, o que ela fez? Ela fez uma separação, não são muitos que lembram aqui, mas ainda tem gente que lembra, um dos que lembram muito bem, o pastor Trevisan sempre nos conta isso com bastante propriedade, porque ele viu acontecer, a Efigênia também, e ela separou os que estavam na disciplina e os que não estavam em ordem. Mas ela não fez isso para condenar, irmãos, ela sabia, meus filhos estão assim porque não sabem, mas eu preciso desse recado de Jesus, porque Jesus mandou e ela precisava dar o recado, ela não podia omitir o recado de Cristo, e além do mais, ela zelava muito pela disciplina, e ela foi, é e será eternamente, uma das que Deus, o nosso pai, sempre disse, ali está a minha serva em quem eu tenho alegria e eu tenho prazer, a semelhança do santo irmão alto, e ela separou, e disse, olha esses aqui, é desse jeito que Jesus quer a nossa igreja, e se vocês quiserem a presença de Jesus na sua vida, no seu lar, na escola, no trabalho, em qualquer lugar da sua vida, precisa andar como esses aqui estão andando, e se quiserem a minha presença também, porque as pessoas já tinham como vó, e ninguém queria perder, irmãos, o direito de ter aquela senhora como vó, como mãe, imagine se a Santa Vó chegasse em um desses e falasse, eu não sou mais sua avó, meu Deus do céu, Santa Vó, imagine a tristeza daquela pessoa, porque a presença da Santa Vó, irmãos, dava segurança ao povo, como até hoje dá, como Santa de Deus, e ninguém queria estar longe dela, todos queriam estar perto, então ela via isso, e se vocês quiserem a minha presença, precisam também, porque ela zelava, irmãos, pela ordem da disciplina, mas um outro ponto importante também, na obra de nossa, de nosso querido Jesus, e a Santa Vó veio para acudir também, foi exatamente a desvalorização da obra de Jesus, e a Santa Vó, ela veio para a obra, porque, irmãos, a maior obra de nosso Senhor Jesus Cristo, foi a formação de santos para o reino dos céus, é o mais difícil, é o mais difícil, é muito diferente do milagre, para os irmãos terem uma ideia, amanhã nós vamos ter, a celebração dessa comunhão, nós vamos estar com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo aqui ó, vai estar aqui, eu irei descer, irei pedir a Jesus, a transubstanciação dos elementos, simultaneamente Jesus vai dar, ele vai realizar este milagre, agora a santificação de uma alma, irmãos, depende muito de cada um, se a pessoa não interagir, se a pessoa não estiver disposta a servir a Deus, como ele manda, como ele ensina, como ele mostra, ele nunca vai alcançar a santificação, ele precisa estar muito ligado a Jesus, ele precisa decidir, assim como aconteceu com a Santa Vó, meu Senhor, de hoje em diante, eu morro para o mundo e vivo só para Ti, e todos os que serviram a Deus, irmãos, no ministério especial, foi assim, o Santo Irmão Aldo foi desta forma, mas nosso Senhor Jesus Cristo, sabia que haveria no futuro, a desvalorização de sua obra, e o Consolador, ele veio com esta finalidade, para dizer a esta igreja, para me dizer, para falar a você, para falar ao Senhor, para falar a Senhora, que nós temos uma família do Reino dos Céus, para dizer que quando nós deixamos nosso corpo, Deus nos dá um corpo celestial, e é levado para a glória do Pai, aonde nós temos uma comunicação, nós temos uma comunicação lá, é uma outra dimensão, mas nós temos uma comunicação lá, nós não vamos ficar inertes, esperando qualquer coisa, juízo, seja lá o que for, nada disso, a Santa Vó falou que não é assim, não, deixa o corpo que vai para a terra, é o material, o espiritual ocorre outro milagre, Deus dá um corpo celestial, porque o Espírito, não vive sem o corpo, não vive, e quando ele é de Deus, então Deus dá o corpo celeste, que vai viver eternamente, essa foi a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, veio ensinar, veio mostrar as pessoas que é assim, que não se preocupe, com aqueles que vão, porque eles só estão indo primeiro do que nós, vai lá, depois eu vou, é bem verdade que ninguém quer ir logo, né, nem primeiro do que o outro, não quer ninguém ir, e não deve querer mesmo irmãos, não deve querer, porque cada minuto que nós passamos nesta terra, é uma oportunidade que Deus nos dá, para crescermos mais, e termos um galardão maior, por isso que Jesus disse, não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal, ora, Jesus não quer que eu saia do mundo, Ele não me quer no reino dos céus, porquê que Ele está falando isso? Não peço que tire do mundo, deixa Ele aí, não tire daí não, porque tem essa finalidade, é aqui que nós crescemos, é aqui irmãos, que nós evoluímos, quando nós chegamos no reino do nosso Pai, é para desfrutar o que nós conquistamos aqui, é isso, então cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada mês, o que nós temos que fazer? Aproveitar irmãos, e nos consagrar ainda mais, porque não existe limite para a santificação não, se tu é santo, se o Senhor é santo, santifique-se mais ainda, evolui mais ainda, cresça mais ainda, e esta igreja tem tudo para te dar esse crescimento, porque as mensagens desta igreja irmãos, são mensagens dos céus, são mensagens do Consolador, a Santa Avó nos ensinou, que Maria Santíssima, é uma santa poderosíssima, no Reino dos Céus, e nós aprendemos a adorar a Maria Santíssima, com a Santa Avó, aprendemos com ela, e hoje nós sentimos o conforto de Maria Santíssima, tudo isso, é obra de Jesus, e a principal obra, a principal obra de Jesus é essa, a salvação de alma, e além, da santificação, de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, quantos outros santos, Jesus formou nesta terra, foram muitos, 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 e até hoje tem formado nesta igreja, hoje, juntamente com a Santa Avó Rosa, e o nosso querido e Santo Irmão Malto, portanto, nós não podemos dizer, ninguém nesta igreja, ninguém nesta terra é santo, porque aí nós vamos estar desvalorizando, a obra do primaz, nós vamos estar desvalorizando, a obra do primaz, se Jesus veio aqui, para formar santos, para o Reino dos Céus, a Santa Avó Rosa, da mesma forma, e ela nos ensinou, que Jesus formou santos, exatamente para a gente, entender, que nós também temos, esta capacidade, podemos nos santificar, porque nós temos, tudo em nossa vida, nós temos tudo, a nossa disposição, diuturnamente, nós temos aí, a mensagem do céu, seja através do programa, Hora Milagrosa, seja, através da internet, aqui, ouvindo nossa mensagem, se preparando, guardando, guardando em nosso coração, para que nós tenhamos cuidado, e aonde estivermos, lembrarmos, que nós temos, uma responsabilidade com Deus, foi para isso, que ela veio, foi com esta finalidade, irmãos, que a Santa Avó Rosa, veio, para nos ensinar, estas coisas maravilhosas, e nos lembrar, vocês têm, uma família, no reino dos céus, na glória de Deus, e nós temos, que ter essa junção, com eles, porque se nós, perdermos essa junção, com estes santos, nós perdemos, também a família, imagine, uma pessoa, que mora, em uma região, do país, e vai para uma outra, região do país, novinho, 18 anos, vamos pensar, vai a procura, de um emprego, de um trabalho, esquece, da família, antigamente, se mandava carta, não manda mais, não se comunica, de forma alguma, vai indo, os anos, vão se passando, 10 anos, 20 anos, 30 anos, quando pensa, que não, parece, que não tem, mais família, já se envolveu, com outra família, e a família dele, é aquela, aquela ali, não é mais, e a família, que nós precisamos, irmãos, é justamente, essa daqui, com aquela, do reino dos céus, e essa junção, ela tem que existir, pela valorização, desta obra de Cristo, por entendermos, que Jesus veio aqui, formou santos, criou santos, e levou santos, para a glória do pai, e são milhares, e milhares, que estão lá, se comunicando, uns com os outros, sorrindo uns com os outros, e agora, para toda a eternidade, dar até vontade, de ir, não é? Dar até vontade, de ir, mas não vamos ter, essa vontade, de ir agora, vamos ter vontade, de crescer mais ainda, de evoluir mais ainda, para a gente, desfrutar, no reino do nosso pai, de um galardão, ainda maior, vamos aproveitar, as oportunidades, que nos são concedidas, para crescermos, nesta igreja, nesta terra, neste santo caminho, e chegar no reino dos céus, e dizer, que valeu a pena lutar, que valeu a pena, ser da Santa Vó Rosa, e do Santo Irmão Aldo, e que valeu a pena, irmãos, ser desta igreja apostólica, mas nós temos aqui, também ainda, ligeiramente, eu faço a leitura, da outra mensagem, que fala sobre, o valor da doutrina, de Jesus nosso Senhor, para o Filho de Deus, a obra doutrinária, e o ministério terreno, de Jesus nosso Senhor, e Salvador, revelaram a glória, de Deus, a sua bondade, e o seu amor, pela criatura humana, onde se encontrasse, uma criatura, contrita, e de bom coração, Jesus não media, sacrifícios, para ir alcançá-la, com sua mensagem, de amor, ele foi o bom pastor, que saia a procura, das ovelhas, perdidas, para trazê-las, para o rei banho, de seu pai, o amor de Jesus, pela criatura humana, foi tão grande, que ele entregou, sua própria vida, para salvar, e dar vida, a alma, de todos os que se convertessem, a ele, com sinceridade, o nascimento, de nosso Senhor Jesus, trouxe para a criatura humana, uma nova esperança, de paz, de uma vida feliz, e abençoada, bem como a esperança, da vida eterna, nos céus, onde reina, a verdadeira felicidade, onde não há lutas, nem divisões, e nem sentimentos maus, mas tão somente, as virtudes, que enobrecem, a alma do Filho de Deus, Jesus, é a vida, é a paz, e é também, o amor, também devemos, muito, a Maria Santíssima, pelo nascimento, do seu filho, ela, e São José, muito lutaram, para preservar, e defender, a preciosa vida, de Jesus, com coragem, e fé, ambos, atenderam, ao aviso, do anjo, e partiram, para o Egito, numa longa jornada, para salvar, o seu filho, do rei Herodes, que temeroso, de perder, o poder, de reinar, tentar, matar o menino, Jesus, os recursos, dos quais, se valeram, para realizar, a longa viagem, foram, as preciosas, dádivas, que os três, reis magos, do oriente, ofereceram, ao menino, Deus, ouro, incenso, e mirra, tudo aconteceu, pela providência divina, a fim, de que, a sagrada família, pudesse viver, no exílio, e para que, quando fosse possível, pudesse retornar, para Nazaré, localidade, onde residia, anteriormente, Maria Santíssima, e São José, cuidaram, com muito carinho, da vida de Jesus, eles foram, sempre orientados, pelo Pai Celestial, até mesmo, como sair, e se afastar, das pessoas, que não aceitavam, a missão, do Divino Mestre, também, estiveram, sempre ao lado, do Filho Amado, pois ele, se destacava, dos demais, por sua vida, santificada, pelos sábios, conselhos, que dava, aqueles, que mereciam, palavras de fé, e conforto, e pela prática, do bem, e da caridade, ao próximo, aos doze anos, de idade, Jesus, causou admiração, aos doutores, da lei, na sinagoga, de Jerusalém, pela agilidade, de seu raciocínio, e por suas, sábias perguntas, e respostas, assim, desde a infância, Jesus, sempre foi conduzido, por Deus, o nosso Pai, no tempo presente, Jesus, continua a ser, o bom pastor, que com a santa avó Rosa, o consolador, de sua santa promessa, e com o santo irmão Aldo, nosso pastor, por excelência, arrebanha aqueles, que procuram obedecer, em tudo a doutrina, e as regras disciplinares, de honra, e boa conduta, que por meio, desta santa poderosa, ele, Jesus, legou, nos legou, nós apostólicos, devemos dar muito valor, aos ensinamentos, que Jesus, nos deixou, ensinos, que valorizam, a nossa alma, que santificam, e purificam, o nosso espírito, a fim, de que possamos, ser vitoriosos, e sempre guiados, pelo Espírito Santo, que através, da santa avó Rosa, e do santo irmão Aldo, nos orientam, e nos conduzem, no caminho do bem, e da verdade, sejam sempre unidos, em todos os dias, enquanto viverem na terra, sobre a graça, e proteção, destes santos poderosos, estimados irmãos apostólicos, aceitem este conselho, vivam em paz, em união, e em obediência, a toda nossa disciplina, pois somente assim, alcançarão os céus, e a felicidade eterna, para a sua alma, procurem atender, os ensinos, da santa avó Rosa, e do santo irmão Aldo, que com grande amor, e sacrifício, tudo fizeram, para que como verdadeiro, povo de Deus, a nossa igreja, seja forte e vencedora, pois o amor, e a união, de todos, é que nos darão, a vitória de cada dia, até o fim, de nossa jornada, nesta terra, a recompensa, da vida com Deus, foi prometida, por Jesus, nas bem-aventuranças, alegrai-vos, e, exultai, porque será grande, a vossa recompensa, no reino dos céus, não é depois, tão logo, deixemos o nosso corpo, se estivermos preparados, sem dúvida nenhuma, acontecerá, justamente, o que está escrito aqui, porque a santa avó, nos ensinou, que é assim, e como testemunha ocular, viu que é assim, então irmãos, não tem porquê, ter dúvida, é só acreditar, é assim mesmo, é desta forma, e nós somos, uma família, e eu vou me encontrar, com esta família, eu vou conhecê-los, de perto, e viver com eles, eternamente, este é o nosso pensamento, este é o que deve estar, em nosso coração, porque é o que vai nos dar, o conforto, de estarmos aqui, neste ambiente, e ter a certeza, que Deus está conosco, que Jesus está presente, e que os santos, e anjos da glória celestial, participam, nas nossas reuniões, tanto na sede, como em todas, as nossas congregações, do país, e fora dele, amém, que a Santa Avó, abençoe os irmãos, abençoe os coristas, os músicos, os regentes, os membros, os diáconos, as diaconisas, e abençoe também, os nossos internautas, porque o prazer, da Santa Avó, é poder abençoar, a todos, mas procurem merecer, procurem viver, como ela nos ensina, porque a obra, do consolador, sendo a obra de Jesus, é assim, a maior obra, é a santificação, e esta obra, precisa muito, de cada um de nós, para ela ser, muito maior, ter uma intensidade, muito grande, amém, vamos finalizar, a nossa reunião, irmãos, com a nossa oração, e eu peço, por gentileza, os que estão assentados, para que se coloquem em pé, oremos, Santa Avó querida, nosso poderoso, consolador, da promessa, de Jesus, quanta alegria, invade o nosso coração, neste momento, em poder participar, deste momento, de fé, de amor, e de união, com os anjos, com os santos, da glória celestial, é assim, porque a senhora, nos ensinou, que é assim, e uma mãe, nunca engana o filho, e a senhora, nunca nos enganou, sempre nos falou, a verdade, que conheceu os céus, como conhece, até hoje, como Santa de Deus, e Rainha, do Poder Celestial, e nos contou, que é assim, e é justamente, as tuas palavras, que nos traz, esse conforto, nos dando a certeza, de que um dia, nós iremos também, da mesma forma, nos encontrar com Deus, estar ao lado de Jesus, e ao teu lado, Santa Avó, ao lado de nossa mãe, Maria Santíssima, e do santo e querido, irmão Maldo, na companhia, dos santos apóstolos, profetas, de muitos outros, anjos e santos, que estão na glória celestial, nós te adoramos, e somos gratos, por a senhora, ter nos escolhido, e nos colocado, neste santo caminho, e queremos continuar, com a senhora, crendo no santo, irmão Maldo, porque ele nos ajudou, muito nesta terra, e continua, nos ajudando, mas peço também, por estes, cujos nomes, estão representados, nessa caixa de oração, nossos irmãos, queridos, que muitas vezes, não estão aqui, mas tem, suas razões, tem suas justificativas, e mandaram, ou colocaram aqui, seus nomes, para serem, lembrados, e serem apresentados, a senhora, e ao santo irmão Maldo, e como a senhora, tem todo o poder, nos céus e na terra, e tem alegria, e o prazer, de abençoar, os filhos de Deus, eu peço a senhora, que abençoe estes nossos irmãos, e que também, da mesma forma, conduza estes nossos irmãos, que vieram aqui, para os seus lares, tendo os anjos dos céus, em sua companhia, e amanhã, teremos a reunião, de Santa Comunhão, onde nosso Senhor Jesus Cristo, estará nos recepcionando aqui, pessoalmente, espiritualmente falando, e a nossa alegria imensa, de poder estar com Ele, Santa Vó querida, aceita, pois, a nossa sincera gratidão, e a nossa alegria, e a nossa felicidade, de sermos apostólicos, Amém. Amém.